Para a gente começar essa festa, todo mundo comigo fazendo uma contagem migressiva. Vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, Wiener, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas para ele, galera! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, nega-se uma salva de palmas. Palmas para a família! E como eu vou contar com a participação de todos, salva-se para a galera! Agora, pessoal, ficamos ficando desse lado aqui, ó. Quem passa carro não atrapalha a gente. Isso. Pode juntar bem perdido, Wiener, aí, maravilha. Assim os carros não atrapalham a gente. Mas junta bem, galera, junta bem, junta bem, junta bem. Muito legal. Wiener, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim. Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Você vê que rir, eu tenho que pensar. Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta. Primeiro, está chovendo pra caramba em São Paulo e está uma draga de seca. Ou seja, só isso já mostra o quanto a sua homenagem é abençoada. Já não é, galera? Choveu até granizo quem está vindo pra cá. Segundo, às vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, às vezes é mesmo. Mas você pode ter certeza, meu amigo, não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar realmente esse momento em um momento constrangedor é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra você. E por que eu digo isso, Wiener? Estou acertando o nome, é certo? É Wiener, é assim mesmo? Por que eu estou dizendo isso pra você? Um carro decorado, soltando fogos e entregando o presente? Meu amigo, qualquer Zé Roela faz isso. Mas a missão que a tua família me deu foi tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor que todos têm por você em algo visual. A missão é muito difícil, mas eu prometo que eu vou tentar. E uma das coisas mais legais que eu achei quando me chamaram pra entregar esse presente pra você foi que esse presente não é de A, B, C, D, é de todo mundo que tá aqui. Só isso já mostra a grandeza. Pode bater palmas pra vocês mesmo. Só isso já mostra a grandeza da família que você tem. Estou muito feliz e muito honrado de verdade de estar aqui. E meu amigo, relaxa que mulher adora ver homens chorando. Eu queria que vocês ficassem mais pertinho do nosso homenageado. Senão quando eu for embora eu vou ter que dar 5 reais pra você achando que vocês estão guardando o carro. Eu vou começar essa homenagem pra você, meu amigo, com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa pra toda essa galera. Receba essa mensagem com muito carinho, porque tudo isso, meu amigo, é pra você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para o nosso homenageado. Só pedir para o meu parceiro ficar de camisa listada aqui, para não ficar de costas para a minha homenagem. Todo mundo com as mãos para cima assim, ó. E quem souber, balançando os braços assim, ó. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz, galera! Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Ouvir Cantando com o coração mais alto Solta a voz, galera! E não há nada Pra comparar Quero ouvir! Para poder Me explicar Só vocês bem alto! Como é grande Meu amor Por você Uma salva de palmas Para o nosso homenageado A dedicação para te dar esse presente Foi tão intensa Foi tão especial Eu tenho uma cartinha da sua família para você Eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson É o nome de fofoqueiro Eu vou falar Posso falar? Então Corta pra mim aqui, meu filho Eu sempre tive vontade de fazer isso Uma das cúmplices dessa homenagem Foi a Ângela Cadê a Ângela? Olha a próxima, Ângela! A Ângela falou pra não falar Mas já era Falei Ela foi o meu contato Em nome de todos vocês Imaginamos que você deve estar morrendo de vergonha E que muita gente deve estar pensando Essa família é louca Você sabe Nós realmente somos E somos loucos por você E queríamos te dar um presente Que ficasse realmente guardado E eternizado Em seu coração E na memória de todos Como diz a canção Você é uma maridade Você é um presente em nossas vidas Ter você fazendo parte de nossas vidas De nossa história Um homem Que temos muito carinho Respeito E admiração Um homem que aprendemos a amar E a respeitar Essa foi a forma que encontramos Para desejar a você, Wayne Feliz aniversário Dizem que nós te amamos muito E acredite Toda a nossa família Todos nós Faremos o impossível E o impossível Para te ver sempre feliz Feliz aniversário Por que eu chamo a minha amiga Ângela aqui? Vem cá, Ângela Uma palhação de palmas Minha amiga Ângela Aqui do meu ladinho Deus é justo Mas a sua bermuda é mais, hein amiga? Uma salva de palmas Para a minha amiga Ângela Amiga Você está linda Você está linda Às vezes eu chamo as pessoas Para falar no microfone E o povo morre de vergonha Fala assim Ai meu Deus O que eu vou falar? Então eu vou te dar uma dica Não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Fala o que vem do coração Mas eu vou te dar uma força Quer ver? Fala pra Ângela Ai que lê lê Em nome de toda a família Gostaria de falar pra você Feliz aniversário E que nós te amamos Em todo o coração Uma salva de palmas Galera Vai lá dar um beijo Nesse presentão de Deus Eu conversei com uma mocinha Também por telefone Chamada Beth Ela está aí? Vem cá, Beth Vamos pra Beth Me falaram que vocês estavam jogando bingo aqui É verdade? Quem é que está ganhando mais aí? Começou agora? Eita! Quem é a sortuda? Aline! Aline? Então vem cá também Quem? Então vem cá Uma salva de palmas galera Fala o que vem do coração Vou dar uma força pra vocês Vem Vamos as duas meninas É, o Henner Estou aqui pra dizer Que nós te amamos muito É, só conferir o que a Ângela disse Você já sabe Nem precisava eu estar falando isso Você sabe o quanto a gente te ama E que Deus te abençoe Que você seja muito feliz E que você consiga realizar todos os seus sonhos Tá? Te amo Beijo Uê, eu quero falar em nome de todos os irmãos Eu sou a mais nova Mas meu amor por você é imenso, imenso Eu te admiro demais Você é um exemplo de irmão pra mim E, ah meu Deus, vou chorar E eu só fico feliz De passar mais um aniversário junto de vocês Espero passar mais vários Com a família toda unida Assim, porque a gente foi criado nessa base família Você sabe disso E... Eu vou chorar E eu te amo muito Só quero desejar um feliz aniversário pra você E que Deus te abençoe muito Eu pedi pra você ficar lá perto Eu queria que você ficasse mais juntinho do Wayne Olha, eu sei que todo bingo tem alguém que fica assim 44 33 Então quem é que tava cantando as bolas? Eu! Chegamos aqui, Diego Pode vir filmando, Diego Vamos pro Diego! Vamos fazer uma selfie nós aqui Vira aqui Fala o que vem do coração Vamos lá Virei cinegrafista, hein? Esse momento é muito difícil Mas eu não vou chorar, não O Ene É muito fácil falar de você Que você é um cara que Tá aqui pra ajudar todo mundo É um cara que Que é do bem Que qualquer um que você perguntar aqui Vai falar bem de você Porque você também quer ver todo mundo bem E queria lhe dar pra você felicidades Pra você Que você possa realizar todos os seus sonhos Que você é um cara batalhador E tudo o que você quiser você vai conseguir Parabéns Andou bem Virou cantador de bola oficial Chama outro, pô Muito bom Galera, eu deixo o microfone aberto Pra quem quiser vir aqui Falar alguma coisinha pra ele, né? Cadê a mamãe? Mamãe, vem cá Confia em mim Fala sua mamãe Olha minha amiga Eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem E vou dar um depoimento pessoal Eu sempre costumo dizer que O colégio A faculdade A universidade Te dá a cultura Mas a educação Ela vem do berço Se o teu filho Tá tendo o privilégio De receber essa homenagem De toda a tua família Você pode ter certeza absoluta É porque você Fez a coisa certa Então galera Palmas pra mamãe Filho Hoje eu quero agradecer a Deus Por mais um ano de vida Que você tá aqui conosco Você é um privilégio muito grande Uma joia preciosa que Deus me deu Uma das quatro joias que eu tenho Você brilha muito no nosso meio Eu quero agradecer a Deus pela sua vida Que Deus te abençoe muito Que os desejos do seu coração Você possa Conseguir Sejam todos realizados Tá? Ama muito você Um beijo no seu coração Uma salva de palmas galera Olha eu não ia falar Mas eu falei Eu sou fofoqueiro Minha amiga Tem um cara atrás de você assim ó Chama ela Chama ela Então vem cá esposa Uma salva de palmas galera Olhe bem pro seu marido Olha bem pra ele E fala assim Amor se prepara Que hoje eu vou lhe usar Uma salva de palmas galera Ai difícil eu falar Como é difícil né Pra mim falar assim Ainda assim Mas eu só quero agradecer Assim por você fazer parte Da minha vida Dizer assim Que você faz Uma diferença enorme Assim me mudou demais Fiquei muito melhor Depois de você Assim Te amo Vamos lá galera Beija 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 Ela Eu acho que Mais alguém galera Ela Mais alguém galera Já É seu pai Eu vou falar uma coisa É seu pai É seu pai É seu pai também Eu vou falar Uma coisa pra vocês Dois Para de ficar ganhando De videogame Dele direto Senão ele não vai mais Jogar com vocês Você deve apanhar Direto Será que o Bom galera Pai, eu queria te agradecer por todos os momentos que eu passei com você Tudo que você me deu, não só pelos presentes, é claro Mas também porque, pelos momentos que eu passei mesmo com você Eu queria agradecer, eu te amo muito, viu? Obrigada Vamos lá, o que eu vou falar aqui Pai, a gente, acho que a gente nunca foi assim, de ficar falando palavras assim, de carinho pro outro Mas não por culpa minha, porque eu puxei você mesmo, isso aí é coisa sua Mas eu queria que você soubesse, porque às vezes a gente não tem palavras de carinho, essas coisas de eu te amo e tal Mas a gente costuma demonstrar um pro outro da nossa maneira, do nosso jeito de pensar Eu costumo me olhar hoje e eu me espelho sempre em você É tudo que eu vou fazer, eu, poxa, eu queria ser igual meu pai, em tal coisa, em tal atitude E eu tenho muito orgulho de você, muito orgulho de você ser meu pai Obrigado Uma salva de palmas galera, vai dar um beijo no papai, corre lá Ai que bonitinho Falou com um olhar Eu queria chamar meu amigo Wainer aqui, chega mais Uma salva de palmas galera E vou dar um puxão de orelha em você e no seu filho, apesar que o que ele falou foi lindo Diga um eu te amo mais vezes As pessoas falam assim, ah, a gente demonstra com atitude Demonstrar com atitude é maravilhoso, mas ouvir um eu te amo é espetacular Não é gente? Então faça os dois Demonstre com atitudes como sua família tá fazendo pra você agora E fala eu te amo todo dia Eu te amo, eu te amo, eu te amo que é muito bom Cara, vai por mim Galera Uma salva de palmas Você cara, tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter Carinho, respeito, o amor da tua família E ter o privilégio de ter filhos, cara Que parecem seus irmãos, velho Incrível, cara Gente, uma homenagem como essa não tem palavras, né Uma coisa que realmente eu não esperava A gente faz homenagem pra tantas pessoas, né E a gente gosta de fazer isso Porque pra mim é algo que eu recebi, assim, de Deus De estar sempre ajudando Eu acho que isso é um dos valores que eu conservo mais em mim, né E ser homenageado dessa maneira, gente É fantástico mesmo Eu tenho uma história com cada um de vocês E são histórias lindas, né São histórias mesmo de... Às vezes de luta, às vezes de batalha Mas às vezes de alegria, de sorriso, né De festa Isso é fantástico mesmo É... E eu amo a cada um, assim, singularmente mesmo Cada um Eu tenho preocupação com cada um mesmo Assim como vocês têm comigo também que eu sei Que é dessa forma, né E, assim, o que eu tento transmitir com tudo isso Com cuidado É que a gente deve ser, assim, com outras pessoas também, né E é isso, é o bem maior que Deus nos deu, né Essa dádiva de a gente poder ajudar E saber ajudar também, né E... Hoje, pra mim, vai ser um dia, assim, marcante Acho que eu nunca recebi, assim, uma homenagem como essa Nunca recebi uma homenagem tão... Tão forte com toda a família, né E das pessoas mais importantes que fazem parte Mesmo no meu convívio Eu quero agradecer mesmo a todos É... Esses meus... 30 anos que estão acontecendo hoje Vai ser, assim, realmente... Vai ser realmente marcante na minha vida É... Fico muito feliz com cada um É... Que a gente tenha um pelo outro Seja cada vez mais forte Seja intenso, né E... Vou lembrar mais de falar Eu te amo pra todos Não só pro meu filho Pra todos, né Que, às vezes, realmente A gente tem que falar isso um pro outro, né Que é isso que... Que nos faz viver Isso é que nos motiva, né Então, obrigado mesmo a cada um, tá, gente Valeu mesmo Essa homenagem aí foi... Aqui mesmo, no coração Vai ficar marcado Brigadão, viu Obrigado Olha, eu não ia falar Mas, cara, a gente... Eu vi você falando A homenagem Fazendo o seu discurso E a sua mulher olhando com Um desejo pra você, assim Aquela coisa, assim Sabe? Se prepara E... A sua sorte É que quando eu tava vindo pra cá Eu entrei ali na... Na Haguebe E tem uma farmácia aberta Então, aproveita Que dá pra comprar um monte de azulzinho lá hoje, hein Uma salva de palmas, galera Claro Quem você quer chamar? Lilian Chega mais, Lilian Uma salva de palmas, galera Vem, amiga Bem, pode vir devagarzinho Uma salva de palmas, galera Fala o que você quiser, amiga Oi, Nath Eu te amo Lindo A sua irmã? Ai, que fofa Então, vamos fazer o seguinte agora Queria que vocês ficassem ali juntinho da família Junta lá também, Lilian Bem juntinho A Lilian tá com um cara hoje que vai ganhar um monte de bingo aí Prepara Junta bem pertinho Galera, é o seguinte Galera, é o seguinte, eu vou colocar uma música Que eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz E canta bem alto Parabéns, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um monte de bingo aí Galera, é o seguinte, eu vou colocar um monte de bingo aí E o seguinte, eu vou colocar um monte de bingo aí Galera, é o seguinte, eu vou colocar um monte de bingo aí Galera, vamos cumprimentar o ano, meu senhor Silêncio Lindo Hoje vai ser a festa Vou enganar o campeão da fé É o seu aniversário Vamos desejar os amigos receber Em felicidade, o sabor do coração Que a sua vida seja sempre desse emoção Bate, 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 é a hora de cantar Agora é o nosso chute, vamos lá Para a fé, para a fé Hoje eu te adiante, eu te adiante Agora é o nosso chute, vamos lá É o seu aniversário 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 Rá, Tchim, Focos Remarca, homenagem, galera, coração, loucura de amor a esse fim Queremos agradecer a participação de todos da homenagem Quero agradecer a Ângela, obrigado pelo carinho E pela confiança enorme de toda a sua família Muito obrigado por me dar o privilégio de estar aqui Agora galera, para encerrar essa homenagem Um abraço de família Parabéns, parabéns